Empreender por necessidade ou oportunidade? Você sabe a diferença? Se não sabe, eu vou te contar hoje no Clube de Empreendedores. Olá, empreendedor! Eu sou o Nélio Júnior e você está no arroba Clube de Empreendedores. Na verdade, esse aqui é o nosso canal no YouTube, que está dentro do N Coisas, é o canal do Nélio. São muitas informações, todo dia tem vídeo diferente. Então, já se inscreve, deixa seu comentário no final do vídeo, que a gente vai bater um papo muito gostoso hoje. Sobre empreendedorismo de oportunidade e de necessidade. Basicamente, o próprio nome já fala bastante sobre esses dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo de necessidade é aquele que você é impelido, você vai quase que obrigado a fazer. Ou seja, eu estou na angústia, eu vou aqui preparar determinada coisa, construir determinada coisa, construir um negócio, porque o bicho está pegando e eu quero empreender. E quando você empreende por necessidade, a busca por informação é cada vez mais necessária. Por quê? Porque muitas vezes, quando você empreende nesse segmento, você não segmento, mas desse modo, quando você empreende porque você está precisando empreender, é do jeito que vai. Então, a gente primeiro empreende, muitas vezes, para depois pensar em estudo, depois pensar em fluxo de caixa, depois pensar em estratégias de marketing, estratégias comerciais. Por isso, é muito importante que, além de você fazer o melhor que você faz, no segmento que você faz, você estude, você busque ferramentas, como as que estão disponibilizadas pelo Sebrae, pela Endeavor, tantos canais de empreendedorismo, o clube de empreendedores entre eles. Enfim, você busque cada vez mais informação e formação para que o seu empreendimento saia das estatísticas dos que vão à falência nos primeiros anos de vida. Já quem empreende por oportunidade é outro segmento. Por quê? Outra maneira. Por quê? Porque você identifica uma oportunidade, você fala, hum, aqui dá para empreender, aqui vai ser um caminho legal. E aí, o que acontece? Você tem tempo para se preparar. Você vê o nicho de negócio, você escolhe o negócio, você vê as alternativas, avalia melhor os riscos. Enfim, você tem um arcabouço, você tem uma gama de informações que vão te propiciar a tomar melhores decisões. E essas duas formas de empreender não tem nem a mais certa, nem a mais errada. É a que você teve ali no momento. Mas em todos eles, veja que a base que eu coloquei aqui é a base da informação. Sem informação, a gente vai muito pouco. A gente é como um carro com pouca gasolina. Por quê? Porque a informação faz com que a gente tome melhores decisões e essas melhores decisões definitivamente vão impactar no resultado da empresa e nos seus negócios. Espero que tenha ficado claro nos próximos vídeos. Claro, a gente sempre vai mostrando outras opções, a gente vai mostrar cada vez mais cases, inclusive, se preparem. Já tem alguns vídeos na nossa trilha, fiquem à vontade para assistir os vídeos anteriores. E esse foi o Clube de Empreendedores. Não por acaso, o nosso slogan é com informação, a gente cresce mais. Gostou? Dá joinha. Ficou esclarecido? Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que eu respondo com o maior prazer do mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!